A morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek foi causada por acidente e não por homicídio, como acreditavam algumas pessoas. A conclusão foi divulgada hoje pela Comissão Nacional da Verdade, que investiga os crimes entre 1946 e 1988 aqui no Brasil. Peritos da Comissão da Verdade analisaram provas como fotografias, negativos de fotos e laudos de outras perícias sobre a morte de Juscelino Kubitschek e concluíram que o carro que transportava o ex-presidente sofreu um acidente antes de se chocar com o caminhão na batida que causou a morte de JK. Nós verificamos, constatar elementos materiais, ou seja, vestígios materiais que indicassem ou ensejassem pelo menos a ocorrência de um homicídio doloso, ou seja, a ocorrência de algum atentado, de alguma espécie de atentado. E ao final concluímos que não existe nenhum elemento material, em todo o material coligido até o momento, em todos os procedimentos que foram, que nós mostramos e que se encontram à disposição dos senhores para analisar, não existe nenhum vestígio material que fundamente, que indique ou que pelo menos enseje a ocorrência da hipótese de assassinato. Os peritos também analisaram fotos do crânio do motorista. Segundo eles, não existem indícios de ferimento por arma de fogo. Eles dizem que o orifício no crânio é resultado de uma fratura que ocorreu no processo de exumação no transporte do cemitério para o Instituto Médico Legal. O motorista do ex-presidente chegou a fazer uma manobra de conversão. E para ele realizar essa manobra de conversão naquele período de tempo que ele tinha, que era cerca de dois segundos, foi o que durou a saída de pista até a colisão, ele realmente estava consciente. Então daí a gente ter descartado, em face da trajetória, esse tiro. A Comissão Nacional da Verdade começou a investigar as circunstâncias em que morreram Juscelino Kubitschek e Geraldo Ribeiro em 2012. O trabalho foi uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, que enviou à comissão vários documentos sobre a morte do ex-presidente e do motorista.